Fala pessoal ligado no canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr.Lock E galera, hoje me acompanha em mais um vídeo comentado sobre o game Tomb Raider Eu estou aqui com outro traje, esse traje parece mais um traje Um pouco, mas parece que foi inspirado no novo jogo Rise of Tomb Raider Que é um traje pra ser usado na neve, mais quentinho O que que é aquilo? Parece que tem pessoas canibais ali Vamos ver o que que era aquilo, não sei o que que era, mas acho que eu não quero que eles me vejam Quem viu meu último vídeo, eu deixei no finalzinho uma parte extra Depois de eu não tinha acabado o vídeo, eu andei um pouquinho mais com a cutscene Eu deixei pra vocês verem a cutscene Onde parece que aquele cara está querendo sacrificar a minha amiga Senna Pra trazer de volta a Himiko Opa, item secreto Tem vários desses itens secretos escondidos por aí Cada item secreto conta uma história e tudo mais É bem bacana vocês irem ver Esse é um dos caras que deu bom com o outro ali, prontinho E esse gás, eu não sei se é tóxico, então pelo sim pelo não, não vou ficar parado em cima dele Ah, aqui só tinha um item escondido Tesouro de GPS, é bem fácil achar esse tesouro de GPS até E o jogo parece que é longo, devo ter umas 2 a 3 horas de jogatina Eu não estou gravando toda hora pra vocês verem Eu jogo um pouco, gravo Só agora que eu demorei, acho que uns 5 Acho que faz uns 5 ou 10 minutos que foi aquela cutscene Estou gostando pra vocês do gameplay Droga O que que será esse gás? Será que ele explode? Olha que sorte Então isso tudo explode É só você explodir o gás pra eu poder andar sem problemas Droga, o gás já voltou Tem um rato ali Eu posso matar rato, se é até um troféu pra matar esses animais pequenos Nossa, eu estou me escondido aqui coletando itens, eu sou muito ninja Deixa eu ver Pelo meu sentido de sobrevivência, tem dois caras Não, três Um tá lá longe, dois tão conversando Mais um tesouro de GPS É, já estou com três Eu estou falando que é fácil Eu posso pegar um de cada vez aqui A surdina em stealth E é bem interessante esse movimento em stealth A Lara não pensa em bater Ela pensa só em sufocar E como ela é pequenininha Acaba tendo uma dificuldade pra sufocar o oponente É, essa Lara parece que é pequena Ela deve ter o que? Comparando esses caras Deve ter uns 70 e 80 Deve ter uns 60 Uns 65 Sei lá Ainda bem que ela é pequena Ela consegue fazer essas coisas em stealth com mais facilidade Opa, isso vai pra lá Eu vou cuidar do seu amiguinho em stealth Olha como o estilo de jogo mudou No meu último vídeo Estava um tiroteio frenético E agora está um jogo stealth incrível Eu gosto quando os jogos dão uma mesclada A esses vários gêneros de uma vez só É claro que dá muito mais XP Ou derrotar com o tiro na cabeça Mas matar em stealth também vale a pena E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho um barril aqui Pra eu abrir um barril? Não, uma baú, né? Não consigo subir aqui Já vejo que quando tem uma coisa branca Eu posso escalar Mas aqui eu não posso fazer nada Ah, tem uma escada aqui Eu tô querendo pular E quando tem uma escada Acampamento encontrado Catacubas Sério, então eu fiz isso É pra eu explodir isso aqui O acampamento está aqui Eu posso salvar Tudo mais Achei mais um aterfato escondido Estou muito ninja Abaixo de um aterfato nesse vídeo Abre o baú Baú Não faço a caixa uma missão, né? Tem umas flechas Então é pra explodir mesmo isso aqui Ah, agora com aquilo ali eu posso subir Pro segundo lugar Olha Isso é uma coisa que acho que muitos jogadores fazem Acho que deve ser uns 50% de jogadores faz isso Não tem a paciência de andar com tudo pra esquerda Tem que ficar apertando o X Pra pular, pra ir mais rápido É bem interessante você ficar ouvindo a conversa desses caras É bem legal Eu não sei se são sempre as mesmas conversas Os pai mudaram as conversas com as coisas do jogo Mas é bem bacana O jogo até agora não apresentou Opa Ah, vai ser legal Nossa, ficou muito bacana Foi todos? Oh, sou muito mítico Uns ratos passando Nós oferendo estão ali Vou deixar os caras sofrerem em D Como quiser E por favor, olhem no dicionário Que se existe a palavra oferender Que eu acho que não existe Mas se não existiu Eu inventei agora Deixa eu ver Tem uma corda ali Pra que serve isso aqui? Pra eu mexer isso aqui pra lá Eu posso entender Vou tocar fogo nisso aqui? Não Acho que já sei o que tem que fazer Eu tenho que jogar fogo aqui Ah, sabia Nossa, não Eu não queria tudo isso Eu queria uma pequena explosão Olha o teu pau aqui 4 de 5 tesouros de GPS Vamos agora embora Que isso tudo exploda Ai, caramba Corre, corre, Lara Corre, Lara O objetivo tá ali Corre Mudou o objetivo Corre, corre Gente, olha isso A rio de gás aqui Ufa, saí Olha a pô de escada Aqui Raios O Raios é uma das minhas amigas Que tava no avião Quando caiu Pra quem você não lembra Eu mostrei isso no primeiro vídeo O avião onde a Lara estava Caiu Então eu vou tentar matar Na forma silenciosa Que é no arco e flecha Ai, me viu Droga O zelizador acertou ele Essa foi muito idiota Aqui é muito rápido Toca 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 Ai, droga Matiramite Toca Flecha 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 Nossa, aqui eu não vou ganhar Medaio de ouro em arqueira não Nossa, aqui eu não vou ganhar Como você chegou aqui? Eu tenho um help Gramp? Sim Ele não conseguiu Eu não pensei que nada poderia levar esse cara. Ele saiu, e ele me deu a chance para chegar a você. Olha, há um helicóptero em seu caminho. Eu sei que eles estão mantendo Sam separado. Você viu Whitman? Eu acho que ele não conseguiu ir para o quarto. Mr. Showbiz provavelmente usou um upgrade. Nós vamos encontrar ele. E Sam, também. Mas não vamos fazer nada aqui. Eu vou encontrar um jeito para você sair. Bem, achei 3 amigos da Lara que estavam no avião ali em cima. E agora vamos achar uma maneira de resgatar eles. Não dá para subir aqui. Então eu devo fazer isso aqui. Jogar um foguinho. Eu acho que... Não era para dar game over, mas... Tudo bem, se não deu, tudo bem. Bom trabalho lá, obrigado. Fogo não, não dá para quebrar com a shot aqui nisso aqui. Deu mais flash, então eu tenho que disparar alguma coisa. Vamos subir aqui. Eu tenho que subir neles? Vai! Ah, já entendi. Ah, já entendi. Pera aí, eu não entendi não. Acho que eu tenho que jogar nesse aqui e... Já por aquele. Isso! É muita habilidade. Gente... Essa ilha é um inferno, né? O chão quebra um pouco. Já vejo lava, magma, um vulcão vai entrar em opção. Agora tem que ser mais rápido. Porque caso isso aqui, que já é frágil, mal feito... Se quebre... Meus amigos vão cair ali no lado e vão morrer. Certo, tentar acertar os dois aqui com a mesma flecha? Será que... Será que se eu estou estourar um, vai estourar os dois? Não, não estourou. Tem que estourar um de cada vez. Eu sei que não é suficiente. Eu tenho que pegar uma posição para disparar uns dois mesmo. É... Adoraria que vocês ignorassem esse pulo. Por um momento eu pensei que daria para eu subir ela em cima, tá? Vamos continuar então. Pula! Eu ia atirar mais rápido se vocês parassem e ficassem falando comigo assim. Certo, eu não posso... Não adianta. Por causa da cutscene eu não consigo acertar um depois do outro. Parece que está chegando perto. Bem, minhas flechas vão acabar acabando. Não sei se eu estou dizendo isso, mas nós precisamos de uma explosão maior. Uma explosão maior. Vou pegar umas flechas aqui. Meu, o vejinho está ali embaixo, mas só está ali por estar mesmo. Só tem que jogar a gaiola para o outro lado. . Não sei se alguém dos dois só Heroes ou um pouco. Pessiz um minuto. Que eu posso fazer isso? Disparar uma flecha acertando os dois ao mesmo tempo... mas ai? E como que eu vou pra aí? E agora? O que que eu vou fazer? Não tem um lugar pra sair Ah, abaixou Agora sim que eu tenho que pular aqui Olha só O efeito de minação desse jogo é muito lindo Corre Agora eles estão agressando pelo rádio Caraca, quantas explosões Encontre o Sam Olha o nome da missão Do inferno Do inferno mesmo Eu falei isso mais cedo Nossa Esse efeito de fogo não é um dos mais Não é um dos mais Como pode dizer Realistas que eu já vi Mas é muito bonito esse fogo No coração atual Fortaleza Solare Olha quantos corpos Tá cheio de fragmentos aqui Mais fragmentos E já tem uns carinha aqui Pra eu pegar na surdina Eita, caramba Acho que aquele XP que eu ganhei ali Foi bônus Certo, vou me entrar aqui Caraca Sobe Já achei aqui pra colocar o meu gancho Minha marchadinha, na verdade Incrível, né? Cinco anos atrás Eu estava nem parecendo Que eu ia entrar numa jogatina Desse jeito Ó, me chamas Aquele tocho humano ali Deu errado em chamas dele E o meu também Só ousa entrar agora direito Sem tentar dar uma de tocha humana Pronto O tocho humano pula Hein, chamas? E eu pulo pra cima Esses trajes Atratistas São muito bacanas também Bem, preciso encontrar Semra aqui, né? Que ela está tentando Estão tentando sacrificar ela Para ressuscitar Himiko Que é como se fosse Uma deusa Desse local É como se fosse A deusa do Sol Pra proteger a ilha E com a ilha nesse caos Eu acho que precisa mesmo Da Himiko Mas eu não vou deixar Sacrificar a minha amiga É que é o Matias Não é que ninguém vai Isso é o que eu ouvi Em japonês Antes a planejou A ritual de Himiko Por que é o Matias Que interessado em isso? Parece que a Lara Achou uma coisa interessante Parece que achou Mais informações Sobre o ritual da Himiko E também conseguiu Como se fosse Uma espécie De levantações Um diário Então ela tem Mais informações E é só ela mesmo O lugar todo Pegando fogo Explodindo Dessa maneira Cheio de malucos Ela se preocupou E descobriu O mistério O mistério da Ilha Que esse é o grande Pencial que está Tendo esse remake De Tomb Raider E os jogos Do Uncharted Que estão comparando Agora os dois Que é o que? A Lara Estava à procura De um mistério Mas não esse mistério Porque nem está No mistério Dessa maneira O Drake faz de tudo Para resolver Mais um mistério Encontrar tesouros Então nos jogos De Uncharted Geralmente o Drake Vai atrás Porque quer nos problemas A Lara cair nos problemas E quer sair deles E não consegue sair Está sendo uma diferencial Por enquanto Nas séries Por enquanto Porque vai ser Uma questão de tempo Até a Lara querer Procurar Algum Um artefato Ou algum tipo Lara Você está vivo Então você está Eu quero dizer Você está bem O que aconteceu? Uma vez que Eles deixaram me ver As a threat Eles deixaram me Deixaram me Deixaram-me 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 Você sabia que Os outros foram capturados? Sim, sim Sam está lá Mas eu não consegui Descubriar ela Sem uma arma These Solari São uma Antropologia Marlora Eles são Insane Murderas Dr. Whitman Nós precisamos Deixaram-me 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 Eu acho que você Entste Você Você foi escolhido, Simanda. Isso é uma grande honra para você. Para todos nós. Alguns começam a se desistirar de você, mas aqui você está. Por favor, eu sei que você acha que eu sou algo especial, mas eu não sou. Eu não quero ser escolhido. Isso não é sobre o que você quer, é sobre o que você é. Imico's blood runs em suas mães. Eu acho que você conhece isso, Simanda. Você é louco, Mathias. Por que você está fazendo isso? Você está procurando para a razão e a razão onde não há nada. Eu fiz o mesmo erro, uma vez. Quando eu pensava que os avanços poderiam nos e os avanços não fossem do céu. Eu só quero ir para casa. Então eu, girl. Eu esperava anos para esse momento. Eu me dão minha vida. Você não acha que eu tentava sair de aqui? De esse lugar? Nós estamos todos aqui, mas você, Simanda. Você tem o poder de liberar nós. Muitos deram suas mãos para esse herói. As fogas estão ficando pior. As outras mulheres se desmaiam. Isso deve ser terminado. Dmitri, guarda ela com sua vida. Laura! Oh, meu Deus! Você está aqui! Eu estava começando a pensar que eu estava indo crazy. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Minha arma. Como vamos sair de aqui? Nós precisamos ir embora antes de ele voltar. Wittman! Wittman! O que é ele? RUN, Laura, RUN! GET DOWN! RUN! Back! Back into the throne room! LAR! LAR! Keep going, Sam! I'll find another way out! THERE! RUN! 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 Bem, finalmente consegui salvar minha amiga Himiko. E agora com vários caras que eu não estava confundi com o jogo. E não sei, não sei vocês no vídeo, mas eu não estou gostando nem um pouco desse professor Hitman aí. Não é Hitman, mas é o que gruda na cabeça, eu acho que é o Whitman. Desde a primeira vez que ele apareceu a primeira vez, acho que até mostrei ele num vídeo, mas ele é rápido. Eu não gosto muito do que ele toma, como ele age, não gosto muito dele não. Aí vai lá, ele é o culpado se tudo está acontecendo. Eu acho que ele dá um sentido bem legal nele. E por enquanto, embora ele fique mais difícil e tenha mais armas e mais proteção, só está aparecendo esse tipo de inimigo. Ah, mas é claro, é um jogo de tipo de pessoa. Não, o Tomb Raider é um jogo de ação e aventura. E agora está tendo até elementos de RPG. Mas tem muitos, mas os outros Tomb Raiders tinham mais variedade de inimigos. Tinha Tomb Raider que enfrentava até animais selvagens. Pode ser que nesse remake eles não queiram abusar muito, então só estão colocando inimigos comuns para enfrentar. E talvez lá para frente algum boss seja aquele guardião que fugiu no vídeo anterior. É só porque eu falei, né? É, o guardião também é muito pequeno para ser um guardião. Deve ser só um cara com armadura. Nada com uns bons tiros de AK-47 na cara dele não derrote. E para quem perdeu no vídeo anterior, eu falei que quanto mais upgrades a próxima arma, essa arma vai atualizando. De começo a minha arma era uma arma de Segunda Guerra Mundial, agora está parecendo uma AK-47. A minha pistola era uma pistola negra, agora está uma pistola prateada. Então quanto mais upgrades eu colocar em uma arma mais moderna, ela vai ficando. Mas quando essa arma ficou moderna, a AK-47, eu fiquei reparando uma coisa muito estranha. Como assim uma coisa muito estranha? 2, 3, 3, 3 competências adquiridas. Que é o que? A arma não se mexe. Os tiros vão indo com a arma parada. Parece que a arma é aquelas armas de Counter Strike, que ela fica parada e os tiros só vai saindo. Não tem aquele coice, a reação do tiro levantando a arma. Não tem alguma coisa. Ah, mas a gente joga um tiro, a Lara não... Os dois personagens não mexem a arma. Por quê? Porque a maioria dos personagens que nós vamos jogar com os golpes de tiro, são os personagens soldados, são treinados ao utilizar essas armas. Então eles tem uma precisão alta e não tremer os utilizando essas armas, isso é comum. Mas a Lara... Devia ser a primeira vez ela utilizando uma arma desse forte. Até as armas pequenas, e ela não tem esse efeito do coice, atrapalhar ela e tudo mais. Talvez a pistola, como você pode ver que a pistola dá aquela levantada muito alta. Mas ao caso da metralhadora isso não acontece. Tio na cabeça... Tio na cabeça... Ação... Tem mais flecha... Indica muita flecha pra mim. É... Não é uns guardiões não, é só uns caras com proteção a mais. E esses caras fundos são bem chás de enfrentar. Eu tenho que ajudar ele a explodir a mão dele pra ele fora, ou tentar dar uma desviada e dar um tiro de escopeta. Mais munição... É tão importante eu vasculhar todos os corpos antes de ir embora. Vá! Todos vocês! Findam um escolhido! Esse é meu! O cara tá usando bastante ele! Vocês viram que legal o efeito da bala desse tiro na parede, isso foi muito bacana! Só queria falar que o jogo Tomb Raider tem um modo multiplayer, já tentei jogar esse modo multiplayer, só que o que? O modo multiplayer parece bem interessante, eu vi uns vídeos e parece um pouco o modo multiplayer de Uncharted, só que não tem ninguém jogando. Eu fiquei em cima de achar uma partida de time deathmatch, que era 3 contra 3. Eu joguei 5 minutos pra achar 5 pessoas pra jogar comigo. Ainda por cima duas saíram, fazendo a sala ficar 2 contra 1, ficando totalmente injusto e a partida nem fechava. Nem quero imaginar os outros modos. Muito menos ganhar o troféu e chegar ao level máximo no multiplayer. Isso é um pouco chato, eu não gosto de um trolo, eu gosto de troféu que você ganhar pra você... Droga, tá devendo ser fácil. Pra você jogar o multiplayer, pra você chegar ao level máximo no multiplayer. Os meus troféus iriam ser um troféu de multiplayer, não por favor. Os meus troféus iriam ser um troféu de multiplayer, não por favor. Não vai ficar escondido, agora eu vou matar você, filho! Eu vou matar você, filho! Morri? Acho que eu demorei demais. Ah, vou estar daqui. Mas galera, vou encerrando o vídeo por aqui. É isso que eu queria mostrar mais um vídeo comentário sobre o game Tomb Raider. Com o Tom Fade. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê like, comente se quiser e compartilhe com os amigos pra ajudar a divulgação do canal. A divulgação de vocês é muito importante e vai ajudar muito o nosso trabalho. Bem galera, obrigado a todos. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, fui. E um novo upgrade pra minha metralhadora. E um novo upgrade pra minha metralhadora. Por favor, pra minha metralhadora. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Ninguém deixe. Os tempos... Eles são ligados com a poder da Sunqueen. Isso é o que está impedindo nos deixando. O monastro tem uma criação de ritual. Se isso é o que os guardos estão protegendo, a resposta para o que está impedindo os tempos devem estar lá. A caixa de riqueza... A caixa. Eu vou usar ele para ir para a criação de ritual. Jona! Reis! Dammit. Eu deveria ter ido com alguém. Eu on o que? Vamos lá. E... E aí... Obrigado.